A Igreja Brasil para Cristo em Beberibe completou 60 anos de fundação e recebeu uma homenagem do vereador Fred Ferreira. A reunião solene foi presidida pelo vereador Chico Kiko. Fieis da Igreja o Brasil para Cristo em Beberibe, representada na solenidade pelo pastor Paulo José Simplício, participaram do evento no plenário da Câmara. O vereador Fred Ferreira é o autor do requerimento para a homenagem aos 60 anos da igreja, fundada no dia 16 de agosto de 1957. Atualmente reúne mais de 3 milhões de fiéis em todo o país. Só em Pernambuco são 130 templos. A Igreja Brasil para Cristo em Beberibe foi fundada em 16 de outubro de 1957 e tem sua história marcada por pregar as boas novas a toda a comunidade do bairro, mas não só a comunidade de Beberibe, mas também as de Gessentes. Durante décadas vem se destacando por levar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Ao longo dos anos, não faz apenas o trabalho religioso, mas desenvolve ações sociais através de um projeto social de evangelização nas comunidades. Não poderíamos deixar de citar o belo trabalho do pastor Paulo Simplício, que há 29 anos está liderando a igreja e parabenizamos por ser um líder de referência espiritual, um pastor que cuida e zela por suas ovelhas, como Deus ordenou. Que Deus abençoe a cada um que veio aqui nesse momento, que Deus continue abençoando a família de vocês, os seus lares, os seus trabalhos, e também esse belo trabalho que o pastor Paulo Simplício faz ali na comunidade de Beberibe. Parabéns, pastor. O ex-deputado Manuel Ferreira prestigiou a solenidade. Ele fez parte da mesa e destacou o trabalho da igreja ao transformar vidas. Transformando pessoas e dando uma oportunidade através da única coisa que pode regenerar o homem, que é a palavra de Deus. E o versículo 11 diz, E eis que, envergonhados e confundidos, serão todos que lutarem contra ti, torna-se o nada e perecerão. Não vai ter vitória que embolir com os homens de Deus, com a igreja de Deus. Todos aqueles que embolirem cairão por terra, porque nós temos um Deus, um Deus eterno, um Deus poderoso, um Deus que renova, um Deus que dá vida e um Deus que transforma. O vereador Fred Ferreira entregou ao pastor Paulo José Simplício uma placa comemorativa dos 60 anos da igreja O Brasil para Cristo em Beberibe. O pastor dividiu a homenagem da Câmara com todos os membros da igreja, que tem como proposta resgatar vidas. A igreja tem como principal meta resgatar vidas, vidas que, por conta, muitas vezes, de uma família desestruturada, vidas que são vítimas, muitas vezes, do próprio sistema. E a igreja tem esta missão de levar a estas pessoas uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, uma palavra de encorajamento. A igreja tem desempenhado o seu papel, apesar de todas as dificuldades, todas as lutas que nós enfrentamos, mas estamos fazendo aquilo que vem às nossas mãos para ser feito. E fazemos com muito empenho, com muita dedicação. Tchau, tchau, tchau.